Salve meus queridos amigos, vocês em casa sabem que eu adoro quando acontece uma mitada no Dragon Ball, não é? Pois bem, aconteceu aqui no Zedocambera. No dia que começou o festival, falei pra vocês em casa que eu tinha ficado no hype com o Mirai Gohan e também com o Trunks da Espada Azul, mas eu estava sem Dragonstones porque eu tinha feito o Salmon sem sucesso no banner do Vegito Blue LR. Esse Gohanzinho aqui, tá com as animações mais legais que no anime tem aí o Goku Piccolo junto com ele no ataque, olha que massa. E aí é o Trunks Azul, deixa eu ver se dá pra pular, beleza. Além desse novo Gohan LR novo do festival, nós temos aqui também essa turminha. LR, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o Kakaroto, Gohan, Piccolo, Trunks e Vegeta da Saga do Céu. Não é massa demais? Dois personagens LRs vermelhos fortes e eu tô precisando mesmo de dois vermelhos OP na minha conta. Loguei no jogo, peguei 30 Dragonstones, vim aqui e fiz o primeiro passo do banner no evento. Estão preparados pra ver essa Salmon Meteoro Azul? Goku faz o ataque. Super Saiyajin 1, 2. E agora Super Saiyajin 3. Explodiu o meteoro tudo e os personagens vão começar a chegar. Não queremos, não queremos. O primeiro LR, a turminha da Saga do Céu. Vermelho OP. Novinho do festival. Novinho. 1 LR com 30 Dragonstones. No evento do Mirai Gohan que eu queria. E aí está ele. O Gohan novinho SSR vermelho LR, meus mitos. Com apenas 30 Dragonstones aqui em off. Peguei dois. Uns dois. Quanto tempo. Não acontece uma mitada dessa comigo. Nem no Legends e nem no Doka, né? Se você, meu amigo, que gosta só do Legends e não estiver entendendo nada, é como. Se o Legends tivesse colocado dois personagens LFs novinhos, eu tivesse gasto lá mil cristais e pego os dois LRs. Só que aqui ainda foi na promoção. Me falta agora evoluir. De o R para LR. Falta pegar as moedas com o desenho do Piccolo, com o desenho do Goku e a do próprio Gohan. Vamos no evento aqui do Gohan. Mais uma vitória que eu tiver aqui, eu já tenho as 35 desse evento. Aí eu vou jogar em off aqui as outras. Olha o time. Ele é mais que é suficiente para completar esse evento de evolução do personagem para LR. Eu só vou jogar com ele quando ele estiver prontinho. Antes disso não dá, né? Mas vamos jogar essa fase aqui que a gente enfrenta ele. Vamos lá, Goku. Transforma aí, cara. E tem tempo, hein, que eu não vejo essa animação. E você, em casa? Tem jogado muito, Dokkan? Ah, ah. Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber, rapaz. Você anda se divertindo aqui com esse joguinho e não me fala nada? Ora. Bom, vamos lá. Vamos atacar aqui. Cadê? Ok. Ultra ataque com o nosso amarelo. Vai ser muito bom. Vamos para cima desse Gohan do futuro. Que aos meus olhos me agradou o dia que chegou, viu? O Veditão do mesmo jeito, cara. Só que o Veditão eu tive sorte igual com esse banner do Gohan, não. Eu dei duas voltas lá e nada. Fiquei chateado, viu? Eu aposto que teve gente que pensou. Ah, o Rodolfo só deu duas voltas. Ele tinha que ter feito mais. Nananina, não. Olha aí, ó. Com 30 Dragonstones, eu não peguei os dois novos do evento? Hã. Aqui a gente é assim. A gente gosta de pegar os personagens novos com poucos recursos. Não é com muito, não. Vamos lá, Veditão. Mas estou achando massa, viu? Porque os personagens do Doka estão vindo muito, muito massa. Esses aqui já são mais antigos, ainda assim são legais. O meu Veditão eu fiz em Kai, nele aqui, que é o Eza. Tá potente esse garoto. Aí, ó, viu? Falei, falei pra vocês. Transformou. Ahn. E azul? Será que ele resiste? Nosso verde vai atacar. Esse filme é bem forte. Esses eventos pra farmar as medalhas pra deixar o personagem mais forte, né? No último level. São bem mais fáceis de fazer, porque é a zona vermelha. Vai, Goku! E eu tô achando massa que ele é um vermelho forte. E eu tava... Veio Hit Kill e eu tava precisando mesmo de um. Vamos lá, Broly! Esse Broly é antigão, né, cara? E até hoje eu uso ele. Opa, já podemos virar aqui, se precisar de em Blue, hein? Vamos lá. Até hoje eu acho eles massa. É, são muito legais. Os Blue Boys lá do Legends, você gosta? Sim. Poderiam receber Zenkai no próximo festival. No próximo Legends Festival, os Blue Boys poderiam receber Zenkai que iam ficar muito massa. Você em casa ia achar ruim se ele se recebessem Zenkai no festival? Eu não ia. Final Shine Attack! E aí, garoto! Foi com dano neutro, hein? Vamos lá. Solta essa fúria, Broly! Vai ser com desvantagem de cura, hein? Mas eu confio na sua força. E aqui é a GG, cara! Não tem mais o que esse Gohan possa fazer, não? Mesmo com desvantagem de cores, olha lá, ó. Olha aquela animação bonita, esplendorosa. O suficiente. Pronto, as medalhas que faltavam. Agora eu posso jogar o evento pra pegar a medalha com Piccolo e a medalha com o desenho do Goku. Mas isso aqui eu vou fazer aqui. Eu tinha que compartilhar essa mitada com vocês. Não deu pra eu gravar... Vídeo de samba eu só faço um. Aí depois eu tento fazer em off. Que eu acho que fica mais legal. Gostaram da minha mitada? Deixa aqui nos comentários. Me despeço cada um de vocês. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve! Tchau! 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 Tchau!